Alô, amigos do Brasil, cartão de crédito Banrisul Mastercard, com até três anuidades grátis. Aproveite mais um serviço do nosso Banrisul. Falam que o jogador de futebol jamais deve se negar a servir a seleção de seu país. Seria isso falta de respeito? Pois o maior jogador que já existiu no mundo, Pelé, fez isso em 1974. Ainda em condições de jogar naquele Mundial, Pelé não quis disputar a Copa de 74 na Alemanha. E fez falta. Acho que não se deve negar uma convocação de seu país. E o rei pisou da bola naquela oportunidade. Assistiu ontem uma entrevista com o atacante Luiz Soares. Uma longa resenha com o apresentador e mais o Lugano. E conhecemos um pouco mais o outro lado desse estupendo artilheiro uruguaio. Indagado se já pensou em parar, simplesmente respondeu que ainda não pode pensar nisso. Pois quer que seus filhos lembrem dele fazendo gols. Porque é quando ele está verdadeiramente feliz e ele tem um pequeno com cinco anos que precisa vê-lo jogar mais tempo. Para lembrar do pai goleador e feliz. Disse também que Renato seguidamente quer poupá-lo. Mas que ele pede pra jogar. Pois o Grêmio lhe paga em dia pra ele jogar. Falou que algumas coisas que disse foram interpretadas mal. Mas que a vida segue. E que a meta é levar o Grêmio a Libertadores. Embora ainda sonhe com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Luiz Soares. Um grande atleta. Homem de família. Sangue bom, hein? Que ilustra a atual temporada do futebol brasileiro. É tempo de sofrer. É tempo de ajudar. Vítimas das enchentes pedem socorro. Mas o espírito de solidariedade dos gaúchos antecipa qualquer SOS. Nas regiões atingidas chegam donativos de todos os lugares. Em forma de alimentos não perecíveis. E lonas. Principalmente lonas. Que servem para substituir os telhados das casas que foram levados pelo vento. O governo ajuda. Mas o auxílio vem do próprio povo. Que sabe que o sofrimento do próximo precisa da solidariedade de todos. A seleção joga na sexta-feira pelas eliminatórias contra a Bolívia. No Mangueirão em Belém do Pará. É estreia do mesmo pelo mesmo. Fernando Diniz, o novo treinador, não pensou muito para arrumar o substituto de Antony. Afastado pela acusação de agressão à companheira. Chamou quem? Gabriel Jesus. O artilheiro que não faz gol na seleção. Passou o Mundial inteiro sem fazer nenhum gol. E o Roque Júnior esquecido no time de Curitiba. Atração maior da nossa seleção? Neymar, de novo. Não ganhou nada até agora com a seleção e só acho que vai continuar assim. Classificar para o Mundial é mole. Classificam-se agora seis seleções da América do Sul. Antes eram quatro. E ainda uma repescagem para um sétimo país. Logo o Brasil, de novo, estará no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Com Gabriel Jesus e Neymar. Futebol para nós no dia treze, né? O Grêmio vai a Bragança Paulista jogar contra o Baragantino. O Grêmio precisando se manter entre os quatro. Garantir vaga direta a Libertadores e a meta do tricolor do Humaitá. No Beira Rio, o Internacional recebe o São Paulo com o time desfalcado porque a maioria dos seus jogadores está nas seleções da América Latina. O ingresso comprado pelo sócio ganha mais um ingresso de acompanhante. Patrimonial do clube, patrimonial do check-in e a carteira vermelha além da Academia do Povo. Mas você deve acessar o site do Internacional para ter detalhes a respeito desta noite que deverá ser vibrante na quarta-feira que vem, dia treze, ali nas margens do Rio Guaíba. O Internacional precisando de fugir da zona do rebaixamento. Numa boa. Cartão de crédito Banrisul Mastercard com até três anuidades grátis. Aproveite, mais um serviço do nosso Banrisul. Uma ótima quarta e um abraço a todos.